Hoje estou aqui para criar laços com os meus amigos, como é o dia da criança, é um dia muito especial para todas as crianças estarem juntas, criarem laços, serem amigas. Estou aqui para jogar e também para me divertir. Então hoje é um dia especial, não é? Sim, é o dia mundial da criança. Eu estou aqui a procurar coisas, como veem eu já estou muito cansada, por causa que corri muito e agora já encontrei a última pergunta que estava lá atrás e vou dizer agora à minha professora. Tu achas que é importante ver um dia da criança? Sim, porque estamos todos juntos e divertimos-nos. As crianças merecem um dia delas para brincarem, fazerem atividades e isso. Corridas, jogas, é tudo. Andar de suplados também. Um dia com muita animação em todas as escolas do Conselho, com iniciativas diversas, quer nas escolas, quer nos espaços públicos. E com uma grande participação, quer das escolas de primeiro ciclo, quer dos jardins de infância, com a participação dos pais também. Portanto, é uma grande festa que assinala o dia mundial da criança, mas acima de tudo é muito expressiva da vida, da atividade, do que se faz em todos os dias de grande qualidade nas nossas escolas do Conselho. É uma forma também de trazer a escola à rua, de ligar às pessoas, à comunidade, não é? E hoje aqui no Parque do Cerrado, como na Quinta da Maria Alvão Corroios, como em todas as freguesias. É, de facto, um dia importante que é vivido com muita intensidade pelas crianças, como se vê aqui.